A segunda noite da festa mais tradicional do calendário de eventos de João Pessoa começou com mistura de ritmos. O grupo Mama Jazz levou ao ponto de 100 réis a cultura de outros países. O público cantou e dançou com músicas africanas, europeias e, claro, brasileiras. Enquanto Mama Jazz fazia o show, no camarim outra atração se preparava para subir ao palco. A gente animar mesmo com forró, com baião, com chote e minhas canções que já são consagradas pelo público e pela minha carreira. Geraldo ainda falou sobre a falta que Dominguinhos faz para a música brasileira. Dominguinho é uma pessoa especial, que não pode nem falar em poucas palavras, porque ele realmente é um músico muito especial na carreira de todos os artistas brasileiros. Todos os artistas brasileiros mamou um pouco do talento do Dom de Dominguinho, da generosidade dele, da grandeza dele. O cantor Pernambucano fez uma apresentação do jeito que o público paraibano gosta. Amo, amo, tenho paixão. Esse é o artista. É ótimo, o melhor que temos de música popular brasileira. O que chama a atenção de quem vem à Festa das Neves é o esquema de segurança. Somente aqui no ponto de 100 réis, 12 câmeras monitoram tudo. Além disso, a festa conta com a presença de 200 homens da Polícia Militar. As imagens registradas pelas câmeras são enviadas para esta central de monitoramento da PM. Aqui eles ficam atentos a qualquer ação suspeita. Caso haja alguma ocorrência, os policiais que estão no meio da festa são acionados. A preocupação do comando do batalhão é dar a máxima segurança possível ao pessoense ou ao turista que venha frequentar os eventos aqui da Festa das Neves. Então, para isso, a gente disponibilizou, em média, por dia, a gente tem um efetivo de 200 homens, distribuídos no entorno da festa. Nas vias de acesso, também garantindo a segurança de quem chega, de quem usa o transporte coletivo para chegar ao local. Quem foi ao ponto de 100 réis na segunda noite da Festa das Neves acompanhou o espetáculo de um dos maiores nomes da MPB. Nas vias de acesso, também garantindo a segurança de quem chega, de quem usa o transporte coletivo para chegar ao local.